Obrigada Ah, se o mundo inteiro me pudesse eu ver Tenho muito pra contar Dizer que atendi E a vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro rio Tchul Mas quem sofre tem que procurar Pelo menos se achar Razão para viver Ver algum motivo pra sonhar Ter o sonho todo azul Azul da cor do mar Você, algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que esperava, baby Sou feliz Agora não vai Embora não Embora doer Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chego atendendo do futuro E da sua solidão Que minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra O sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o teu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho eu vejo esse passado E na parede do meu quarto E na parede do meu quarto Ainda está o teu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Nada vai embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Nada vai embora Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você